Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraftKey, pra você mais um vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no segundo episódio De nossa série de Hardcore Galera Bom galerinha, se vocês quiserem que eu continue com essa série aqui no canal É só deixar aquele like aí, beleza? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Que é muito importante mesmo, né? E é isso aí, mano, beleza? No último episódio, como vocês puderam ver A gente achou essa vila, né galera? Que é o que eu falei, que vocês queriam roubar a plantação aqui deles, né? E eu já vou fazer isso aqui, galera Porque eu já vou meter o pé daqui, né? E é isso, mano, o meu objetivo aqui é É tentar sobreviver, né? Não morrer, e é isso aí, né galera? E tentar zerar o Minecraft sem morrer, né? Nossa, velho, vai ser muito difícil, galera Mas enfim, enquanto eu estiver vivo Eu vou continuar com essa série, né? E é isso, mano Estou doce pra mim, não dá nenhum mole E morrer, né? E galera, eu tirei aquela textura que eu estava usando Tá? Do céu realista Porque eu já estava ficando meio que enjoado, tá ligado? Porque a grama dele ficava meio que muito verde Aí meio que eu estava enjoado, tá ligado? E eu creio também que alguns de vocês aí Já estão um pouco enjoados, né? E é isso aí, mano Ela só é boa no Sky Royce Beleza, galera Agora eu vou continuar tentando achar uma caverna E nossa, velho Já achei a caverna que eu queria, galera Olha só, velho Que sorte que eu estou, galera Caraca, mano Será que eu vou conseguir, galera? Zerar Zerar o Minecraft no modo hardcore, velho? Caraca, ainda vou ter que lutar com o Ender Dragon Galera, eu vou falar pra vocês Eu nunca zerei o Minecraft nenhuma vez na vida, velho Sério, galera Todos esses anos que eu jogo Minecraft Eu nunca pagarei pra jogar no modo survival, tá ligado? E zerar ele, mano Sério, velho Vai ser a primeira vez aqui junto com você, galera No modo hardcore E se eu conseguir também, né? E é isso, manos Nossa, velho Agora eu tenho o Creeper Sai de perto de mim, Creeper Tem que ficar ligado pra ver se não tem nenhum outro Sai de perto de mim, desgraçado Sai de perto de mim Beleza, mano Caraca, galera Aqui tem um monte de ferro, velho Acho que vai dar pra gente ficar full iron, hein, manos Aqui tem carvão Nossa, eu vou pegar só um pouquinho, galera Porque eu já tenho bastante O meu foco é pegar os ferros, velho Caraca, mano Tem que ficar com muito cuidado aqui pra... Pra não aparecer nenhum bicho aqui e me matar, né? E é isso, galera Nossa, velho Será que a gente tem tanto pra fazer um full iron? Ainda não, manos Ainda falta pegar mais ou menos uns 10, né? Aqui, beleza Nossa, velho Tem bastante aqui, mano Caraca, que sorte Nossa, galera Acho que a gente deu uma sorte grande de achar isso aqui, mano Olha só, velho Tem mais ferro aqui, velho Nossa, velho Caraca, tem uma bruxa aqui, galera Que susto, velho Sai, sai, bruxa Sai Caraca, achei que fosse um villas, galera Meu Deus Que bruxa doida, velho O ruim é quando ela ataca essa parada na gente Que deixa a gente com... É... Deixa a gente com poison E a nossa vida desce, velho É perigoso Nossa, deixa eu colocar essa tocha aqui Que eu não tô vendo nada Beleza Deixa eu continuar pegando esse ferro E, mano É... É... Futuramente eu vou tentar achar ferro também, galera Ferro não Quer dizer diamante, né? Que vai ajudar a gente pra caramba Primeiro deixa eu... Matar esse esqueleto Beleza Morte, engraçado Beleza, mano Matamos Futuramente eu vou tentar achar diamante, galera Porque diamante é bom, né? E diamante vai proteger a gente muito mais Quando a gente... For lutar com o Ender Dragon, né? Se eu não me engano Diamante a gente acha na camada 11, galera A gente tem mais chance de achar Na camada 11, né? E é isso aí, mano Eu aprendi isso num tutorialzinho... Meu mesmo mesmo Que eu vi na internet, galera Que eu até fiz no início do canal, né? E é isso, mano Deixa eu... Pegar aqui essa parada Beleza Agora eu vou continuar procurando, galera Mais ferro aqui, né? De boa Com bastante cuidado Que eu não tenho nenhuma armadura Beleza Ai, meu Deus Caraca, tem mais esse esqueleto ali, galera Meu Deus Não vou pra ali agora, não, velho Caraca, mano Olha o tanto de esqueleto que tem ali servindo Mano, eu vou, velho Acho que eu vou, galera Minha barra de vida tá cheia, velho Acho que eu vou arriscar, sim Deixa eu tentar matar isso aqui Beleza Deixa eu matar... Ai, meu Deus Eu vou sair Metei o pé, galera Calma aí Nossa, velho Deixa eu tentar matar um, galera Nossa, velho O ruim é que tá fechado aqui, galera Nossa, mano Nossa Nossa, deixa eu matar Beleza, matei, galera Caraca, mano O bom é que a gente pode pegar esse osso dele Pra poder domar o lobo, galera Que eu falei no episódio anterior, velho Calma aí Deixa eu pegar uma tocha Colocar uma tocha aqui É, mano Parece que não tem nada de bom aqui Então eu vou voltar, né Pelo menos a gente conseguiu um osso pra domar os lobos E é isso, mano Mas eu acho que a gente vai precisar de mais, né Porque quatro Acho que não vai dar pra domar o lobo Ou vai, né Se eu der a sorte dele Dele me aceitar rápido, né Mas é isso, mano Deixa eu pegar essa cobblestone Subir aqui E nossa, velho Tem mais espaço lá pra baixo, galera Caraca, mano Acho que eu vou pra lá, mano Deixa eu colocar uma cobblestone aqui Pra ir descendo aos poucos Beleza Porque eu não quero tomar dano de queda, galera Porque Tomar dano de queda não é muito bom, né E é isso, mano Ai, meu Deus Caraca Desci, galera Ah, esse aqui é troll, galera Não tem nada, velho Ah, tem sim, galera Pelo menos tem os ferrinhos aqui, ó A gente pode usar de boa Nossa, que droga, velho Acabou de quebrar a nossa picareta A gente faz outra aqui, né Depois eu vou fazer uma de ferro Só que por enquanto não E é isso Beleza Peguei uma picareta Vamos continuar pegando esse ferro Que de boa E eu já vou subir lá pra cima, galera Pra poder fazer a nossa parada de ferro, né Vou pegar um machadinho Nossa, velho Pega o machado, TG Meu Deus Essa bolinha desse monstro é muito bugada Tem que trocar o mais rápido possível essa merda Mas enfim Vamos subir Agora de boa Eu queria achar uma caverna mais funda, galera Pra gente poder achar diamante Ouro é separada assim, velho Eu quero pegar também lápis azul, galera Pra gente poder encantar nossas armaduras Nossa espada, tá ligado? Pra gente ficar muito mais forte E é isso, mano Tem mais caverna pra cá? Olha, galera Tem mais caverna pra cá, velho Que doido, mano Deixa eu pegar mais ferro aqui Eu achei que era só aquilo ali, mano Tomara que seja mais funda, né Aqui, né Tenha bastante minério Pra ajudar nós E é isso aí, galera Nossa, velho Depois a gente vai ter que ir à caça de Enderman também, mano Como já havia disso, né Só que, velho Caraca, velho Um hit do Enderman já tira três corações, galera A gente vai ter que ter muito cuidado Só matar esse zumbi Beleza E essa água tá me atrapalhando, velho Colocar esse bloco ali, beleza Agora eu vou vir por aqui Não tem saída, né Eu já tava imaginando Mas enfim A gente vem por aqui Acho que não vai ter saída também, galera Acho que é troll, né Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Tomara que não seja Mais ferro Acho que a gente já tá contando esse ferro o suficiente, galera Ah, não, velho Vou pegar mais ferro pra fazer bigorna também, mano Pra gente reparar nossas paradas depois, né Ah, só que bigorna não é tão importante agora, não Só futuramente, tá ligado Enfim, é sempre bom, né Tá, aqui não tem nada Tem mais ferro aqui É, basicamente isso aqui só dava uma volta, né E a outra caverna fake também, manos Mas enfim Pelo menos a gente conseguiu pegar alguns ferros nela, né Pelo menos a gente não perdeu tempo E é isso, né, galerinha Agora eu vou subir lá pra cima Pra colocar essas paradas pra cozinhar Pra gente poder Pra gente poder fazer umas paradas de boa, né Beleza, vamos subir Já sobe rápido Eu preciso pegar mais coboçone, galera Só pra Só pra ficar subindo as paradas, tá ligado Pra ir subindo rápido E é isso, né Eu acho que depois Eu vou pegar mais ou menos um pack E também eu vou precisar pra gente construir nossa casa, né, galera Porque eu não quero ficar morando na casa dos villas o tempo todo, não, né Aquelas casinhas dos villas que são feias pra caramba Na verdade, é Vai ser mais As casinhas dos villas já mais bonitinhas do que a casa que eu vou fazer, né Mas enfim Pelo menos eu vou ter feito minha casa, né E é isso, manos Eu queria fazer uma casa, galera É, em cima dessas montanhas assim, ó Sei lá, velho Porque eu gosto de Eu gosto de ter a visão de tudo, tá ligado Acho que vai ser bom, manos E eu já tô com fome também, né Então foi o seguinte Eu vou alugar uma dessas casinhas aqui desses villas Acho que eu vou alugar essa casinha aqui mesmo, mano E eu vou colocar uma fornalha aqui, ó Já vou colocar as paradas pra cozinha aqui Tá ligado Vou colocar as carnes aqui E eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer outra fornalha, galera Só que primeiro eu vou pegar uma carninha aqui E vou pegar mais cobblestone Nossa, velho, não tem cobblestone Vou comer essa carne aqui pra andar mais rápido Pra poder pegar mais cobblestone aqui, velho Calma aí, eu acho que eu vou tentar descer aqui nesse buraco Onde é o buraco, velho? Ah, aqui Beleza Eu vou tentar descer aqui pra pegar bastante cobblestone, tá ligado? Pra poder fazer as fornalhas E também pra gente poder fazer a nossa casa depois, né, mano Que vai ajudar pra caramba Beleza Nossa, tem uma ovelha aqui, galera Vou matar ela Vem cá, ovelhinha, beleza Nossa, velho, eu sou assassino de ovelha, galera Eu sou o terror das ovelhinhas Mas enfim Vou pegar mais carvão aqui também Beleza Já tem esqueleto aqui, mano Porque já tá escurecendo já, velho Caraca, tá escurecendo muito rápido, galera Meu Deus do céu, velho Isso não é muito bom, mano Eu ainda não tô, caraca, velho Eu ainda tô com a barra de fome baixa também, galera Acho que eu vou subir o mais rápido possível Tá ligado? E voltar lá pra aquela casinha Eu acho que esse tanto de cobblestone aqui Já dá pra gente fazer a nossa parada, tá ligado? Fala aí, velho Vai dividir aqui comigo? Quer dizer, você vai dividir aqui comigo, né? Eu tô invadindo aqui sua casa Mas enfim, galera Vamos comer isso aqui De boa Beleza Agora a gente já faz outra Outra fornalha, né? Vem aqui Usa isso aqui A gente faz outra fornalhazinha pra... Né? Nossa, velho Aqui vai ficar muito apertado, galera Beleza, hein? A gente joga esse carvão aqui De boa Agora a gente deixa cozinhando, galera E é isso, né, mano? Nossa, velho Tem um zumbi aqui, galera Vou tentar matar ele Sai daqui, zumbi Sai daqui, zumbi Você não vai matar o villager, não O villager é meu parceiro Ele tá dividindo a casinha comigo E é isso Agora vamos... Agora a gente faz o que, galera? Eu acho que o chame vai ser... Parece que eu posso cozinhar mesmo, né? Vou fazer pelo menos uma espada agora, mano Acho que não, velho Acho que eu não vou fazer mais nada nesse episódio, não, galera Acho que eu vou deixar pro próximo episódio Deixa eu só matar esse zumbi aqui de boa Beleza, matei E foi isso aí Bom, galerinha Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado Nesse episódio a gente achou uma caverna Bem da hora aqui do lado de casa, né? Onde a gente conseguiu alguns minérios de boa A gente conseguiu pegar mais carvão E bastante ferro, né? No próximo episódio a gente já vai ficar fora, galera Eu já vou fazer as nossas paradas de boa, né? Nosso capacete Peitoral e tals, né? E as nossas ferramentas, é claro E é isso aí, manos Espero que tenham gostado mesmo Tá? Cuidado, villager Porque senão... Ai, meu Deus do céu O zumbi vai matar os villagers, galera E eu não quero que o villager morre, não Porque eu posso trocar alguma coisa com eles, né? Sei lá Alguma coisa que possa me ajudar E é isso, mano Deixa eu matar ele de boa Beleza, galera Agora eu vou encerrar esse vídeo Porque senão o zumbi vai matar todo mundo E é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!